Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo do canal para falar sobre como mudar a senha do modem Ares. Tive muitas dificuldades quando peguei esse modem. Peguei em 2016 e nunca consegui entrar no modem para configurar a senha. Tinha muita dificuldade. Agora ultimamente tinha mais pessoas usando que eu não queria que eu usasse minha senha. E minha internet estava lenta. Então pesquisei muito essas últimas semanas e descobri no canal. Depois deixo o link embaixo do canal que eu descobri. Ele me ensinou na forma exata. Eu ditava a senha, mas não dava certo. Então vamos começar aqui. Primeiramente você tem que vir aqui na página inicial, digita cmd, dá um ok. Aqui você digita ipconfig, dá um enter. E aqui você vai pegar a massa... Aqui você vai ter os endereços, os endereços padrão do ip do computador. Você vê em gate o padrão 192.168.0.1. Esse daqui vocês vão colocar aqui na bar, endereço e digita 192.168.0.1. Aqui já automaticamente já veio. E aqui ó, eu vi muitos vídeos que o pessoal dizia para colocar o admin e o password. Mas isso é na primeira vez que entra. Depois quando muda já... Eu acho que muita gente tem dificuldade. Ó, admin... E aqui você digita o password com letra minúscula. Password... E dá o enter. Ele não vai entrar. Aí, aqui que eu me batia, eu não conseguia. Então, vendo o vídeo do... Do rapaz aqui... Ele ensinou numa forma prática. Ensinou... Perfeito e foi bem simples pegar. Vem aqui no hsd... E rola essa aba para baixo. Vem aqui em cable. Copia aqui... Esse endereço. Vem copiar. Ou clica com... Com ctrl c, copiar. Copia tudo, né? Essa... Aí vem wireless de novo. Aqui... Você vai colar... Aquele endereço que você pegou lá. Apaga esses pontinhos. Opa... Deu erro aqui. Apaga... Esses pontos aqui. Mais esse... Esse e esse. Ok. Daí você copia... Vai para a barra de baixo da senha... E cola. E aqui você vai apagar os... Seis primeiros dígitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ok. Aqui você digita net com letra maiúscula... Underline... E agora só dar o enter que vai entrar... É muito simples. Dar o enter. E... Automaticamente está entrando no... Modem. Eu levei muito tempo para descobrir isso. Aí aqui está a minha... O nome da minha rede. Filadélfia Esconderijo 123. E a... E a minha... 5.0 é Brasil... E vai aqui... 1, 2, 3... E aqui eu posso mudar. Posso colocar outra... Outro nome. Então... É isso aí. É aí que você pode configurar ela. Antes também você tem que vir... Na... Você... Você vai ter que mudar aqui para... Para português. Geralmente ela vem em inglês. E você vem aqui e muda para português Brasil. E na primeira vez que você entra. Depois já fica tudo certinho. E é isso aí. Você vem aqui e aplica. Se você quiser mudar... Ou... Algum nome aqui. Você vem aqui e muda. Ok. É bem simples. Bem prático. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam e deixem seu like. E compartilha com os amigos. Que eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. A solucionar o problema da senha do wireless. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.